O ex-presidente Jair Bolsonaro fala sobre a desconfiança de estar sendo gravado durante uma reunião no Palácio do Planalto sobre a suposta utilização da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, para monitorar e espionar políticos, servidores públicos e diversas autoridades. Da capital federal, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações sobre este assunto. Ô Pedro, segundo a Polícia Federal, o grupo discutia com advogados de Flávio Bolsonaro estratégias para blindar o senador, filho do presidente, investigado por esquema de rachadinha. Bom dia pra você. Exatamente. Bom dia também pra você, Eustáquio. Bom dia, Aline. Bom dia. Bom dia também pra todo mundo que acompanha a Itatiaia. Esse é um áudio longo, né, de uma hora e oito minutos, que foi retirado do sigilo ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que fazia parte daquela investigação envolvendo o ex-chefe da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o hoje deputado federal, Alexandre Ramagem, ele que é do PL do Rio de Janeiro. Essa gravação, ela aconteceu em agosto de dois mil e vinte e no áudio é possível a gente ouvir tanto as advogadas de defesa do senador Flávio Bolsonaro, como também o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, o general Heleno e também o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, que foi o responsável pela gravação e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. O conteúdo desse áudio, como eu disse, é um áudio muito extenso, mas um dos trechos e grande parte desse conteúdo se baseia, claro, em uma estratégia, uma discussão a respeito de uma tentativa de blindagem sobre o filho do presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, ele que é do PL do Rio de Janeiro e é senador da República e que tratava, essa reunião tratava justamente sobre um caso de investigação de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, na época em que ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. E aí, durante essa gravação, o que a gente acompanha e que surgiu de relato mais grave é uma tentativa das advogadas de Bolsonaro, e isso também é endossado por Bolsonaro, de tentar abordar o chefe da Receita Federal e também utilizar instrumentos ali do governo, como o próprio GSI, para tentar blindar o filho do presidente. E aí a gente tem um trecho dessa conversa, após ouvir as suspeitas das advogadas de que o filho de Bolsonaro estaria sendo perseguido, o presidente sugeriu um encontro entre a defesa do filho de Bolsonaro e o então secretário da Receita, José Tostes, dizendo que teria ali uma conversa pessoal com ele a fim de tentar convencê-lo de que o filho de Bolsonaro estaria sofrendo perseguição. E aí, logo em seguida, as advogadas sugerem também recorrer ao Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, um estatal de processamento de dados do governo, para tentar chegar aos servidores que, supostamente, tiveram acesso aos dados do filho do presidente. Há também um segundo trecho dessa conversa, até então muito curioso, que diz que o presidente diz que tentou procurar, inclusive, o ex-governador do Rio de Janeiro à época, Wilson Witzel, que sugeriu uma indicação ao STF, ao então juiz responsável por essa investigação, para que o caso fosse cessado por ali. São gravações nada republicanas, conversas que revelam uma tentativa, né, uma suposta tentativa de uso da máquina estatal para benefício dos filhos do presidente e uma gravação que foi feita pelo próprio Ramagem, que, a princípio, havia omitido essa gravação da Procuradoria-Geral da República. Claro que a gente tem também o outro lado, né, que dizem as pessoas que estavam envolvidas nessa reunião. Vou começar pelo Alexandre Ramagem, porque ele fez um longo relato aí nas redes sociais, dizendo que o presidente sempre se manifestou na reunião por não querer favorecimentos ou jeitinhos, e que ele, inclusive, se manifestou contrariamente à atuação do GSI no tema e dizendo também que a gravação aconteceu, né, enfim, ele foi o responsável por essa gravação que não deixou, certamente, ninguém que foi revelado ali satisfeito, mas ele disse que essa gravação aconteceu por meio de uma informação de uma pessoa que viria à reunião, que teria um contato com o governador do Rio de Janeiro na época e, por isso, a intenção era gravar essa pessoa que representaria o governador do Rio de Janeiro na época, mas essa pessoa acabou não participando da reunião. O Augusto Heleno, que era o ex-chefe do GSI, diz que não vai se manifestar a respeito desse assunto. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi procurado pela nossa reportagem, mas também não se manifestou. E o senador Flávio Bolsonaro diz que essas conversas não revelam nada demais e que mostram apenas uma conversa ali entre a defesa dele e o ex-presidente Bolsonaro e, segundo ele, esse áudio, mais uma vez, palavras do Flávio Bolsonaro, a montanha pariu um rato. Isso ele citando a respeito de todo estardalhaço, a respeito da divulgação desse áudio, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, que, segundo ele, não revelou nada demais. Claro, isso é mais um elemento que pesa contra o ex-presidente, que também é citado nesse esquema da ABIN Paralela, que é investigado, que já foi concluído pela Polícia Federal e que agora segue a cargo da Procuradoria Geral da República.